galera olhando onde eu estou aqui estou no aeroporto de são paulo fazer um vídeo meio diferente hoje na verdade vai ser um blog sobre a viagem que estou fazendo aqui em santa catarina no metro carreiro ouro é a primeira vez que estou viajando de avião então eu vou gravar tudo mesmo entendeu então se você não gosta de ver vídeo longo não gosta de ver blog então sai daqui não precisa nem marcar presença ui nossa senhora você que gosta quer acompanhar a cada segundo de como está sendo esse sonho realizado para mim quero convidar você a participar desse vídeo comigo no vídeo de hoje vou receber uma participação especial da minha amiga querida lorena e ela linda demais a gente vai fazer um blog hoje andando pelo aeroporto então virar a câmera a gente vai começar a fazer um blog pode olhar nós somos youtubers tá bom meu nome é ari eu não tô nem aí a gente vai virar a câmera vai começar a fazer um blog andando pelo aeroporto beleza chama a polícia chama a polícia a iluminação vai ser tipo perfeita então ó com licença aqui ó negócio de aeroporto então tá difícil ok ó tá aqui tem um sushi bar gente muito 10 nelo grupo de pessoas olha aquele ursinho ali ali tem um ursinho gente do tamanho nossa como que ela como que descreve um ursinho desse ah não sei também vamos chamar ela de lili que você acha a lili olha o tamanho da lili olha lá dentro da lili tem um papai noel ó vamos lá ver o papai noel olha lá olha olha o avião olha o avião olha a nossa primeira viagem de avião e morreu logo aqui na frente tem essa loja aqui df a shopping olha que demais essa árvore de natal gente olha essa iluminação dessa loja olha essa loja olha essa mesa olha esse copo olha que tem os aparelhos chover os fones aos fones de ouvido a gente vão ver o preço oi 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 pode deixar gente o que eu achei interessante daqui desse tá olhando deixa olha só que vem aquilo que eu achei interessante desse aeroporto que eu achei interessante desse aeroporto gente aqui é tipo um shopping meu eu nunca tinha vindo no aeroporto então não tinha noção de como era é tipo um shopping tem loja de conveniência loja de almoçar olha os mini avião que legal gente nessa loja e vai ver e vai l过 é isso é uma piada bem gostosa vou rir de ti aqui é a parte onde as as pessoas fazem um checkin Surro onde geralmente nós encontramos os atores os famosos os cantores Olha que demais, ó, a gente já fez o nosso check-in Olha aqui, é bastante gente fazendo check-in, ó Pra onde que nós temos que ir agora? Agora a gente vai pro Mac, gente Agora nós vamos pro Mac almoçar Já são quase meio dia e a gente tá com muita fome Fazer uma viagem de barriga forrada, se Deus quiser, né? Amém Vamos voltar que agora a gente vai pro McDonald's Gente, essa loja é sensacional Moça, eu tive que entrar nessa loja pra dar uma gravada Olha essa loja aqui, demais, gente Deus ainda vai dar a condição pra dar uns brinquedos desses pra minha filha Você vai ver Querem aparecer no vídeo? Dá um olá? Manda um beijo pro vlog do K Beijo Com certeza Que demais, gente Show, show Ao caminho do McDonald's Nós estamos indo E passamos por essa loja Starbuck Starbuck é Starbuck, Lu? Starbuck Starbuck Aqui é a loja onde as pessoas ricas tomam café Donald Sabe aqueles bagulho lá chique que tem lá nos Estados Unidos Aqueles coisa de gordo Como que é, Lu? Aqueles pão de doce lá? Aqueles pão doce que vem creme em cima? É Donald É Donald, é Donald Não é? Sei lá como que é Ai, sei lá Não sou rico, gente Eu sei do café com leite Café com leite e pão com manteiga Disso eu entendo Será que seria muito inconveniente a gente perguntar numa loja de conveniência? Eu não entendi o que ele pagou Isso, moço, onde que é o McDonald's? Olha lá o McDonald's lá É lá, lá pra lá, ó Bate pra lá Olha lá o McDonald's é pra lá, ó Ao caminho da felicidade Você é retardado por acaso? Depois olha pra onde o pobre vai, ó Uma loja normal, né? Aí a gente dá zoom O que que tem nessa loja? Uma tomada Vou bem colocar meu celular lá Como as coisas devem ser muito caras lá Vou fazer a do pobre, né? Comprar uma garrafinha de água Ficar sentado na mesa Só pra carregar o celular Você é maluco, é? Ou você é idiota? Pedimos sua atenção para apresentar nossos procedimentos de segurança Meu nome é Tiana Pazini Eu sou chefe de cabine neste voo E também sou parte da LATAM Abracem e segure firme nas alças Por favor indicado no cartão de segurança Essas e outras informações estão indicadas no cartão de segurança no moção à sua frente Muito obrigada e aproveitem sua viagem Está subindo Está na parte reta, estamos na pista agora Estou em choque Eu também Mano, essa espinha é monstros Mano, essa espinha é monstros Mano, essa espinha é monstros A turbulência, gente Só dão turbulência agora É agora O sol é agora Eu tô me cagando É agora, é agora, é agora Mas ele vai com tudo Nossa, ele vai muito rápido Olha isso! Olha isso! Ah, ele tá indo com tudo! Mano, que da hora, velho! Nossa, sensacional, cara! Ele, tipo, vai muito, muito rápido. Ele vai com tudo e depois... Ai, meu Deus do céu! Mano, eu tô me sentindo um brinco. Eu sei, né? Nossa, o coração não vai aguentar, gente. Mano, a sensação de estar voando é muito engraçada. Gente, vocês não tem noção. Olha isso, ele vai com tudo. Ele tá fazendo assim, o motorista. Mano, muito doido, velho. Muito doido. Mano, o avião tá fazendo assim, ó. Tá muito engraçado. Nossa, gente. Tá muito bom. Sério. Tô preocupado. Olha isso. Não sei se eu dou risada das pessoas, de mim. Mano. Mano. Tô me cagando, velho. Tô me cagando. Galera, tamo voando. Vê se dá pra ver aí as nuvens lá embaixo. Mostra as asas. Cara, eu tô... De preto eu tô branco já. De tão pálido que eu estou, cara. Olha a asa do avião. Olha vocês aí embaixo. E eu aqui em cima. Que piada velha. Olha, gente, que sensacional a asa do avião. Desculpa. Mas eu falei. Não, mas eu falei pra filmar dele. Galera, pousamo. E eu... Pedro, a gente tava cagando naquele avião. Caraca, velho. Tentar mostrar pra vocês um pouco do avião. Olha. Olha que da hora. Alô, pessoal de Santa Catarina. Chegamos. Chegamos. Fala, galera. Olhando onde nós já chegamos. Estamos aqui no hotel. Hotel Pires. É onde nós estamos hospedados. Vamos fazer um tour pelo hotel agora. Essa é a recepção do hotel. Recepção do hotel. Esse é o andar chique do hotel. Vamos conhecer a piscina. Né, senhora Lorena? Sim. É por aqui. Vamos conhecer a piscina do hotel, pessoal. Olha esse hotel de luxo. Manda um abraço pro vlog do carro. Não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Olha o lugar do café da manhã, Jesus. Sarabada. Vou ficar louco aqui. Olha que legal a piscina do hotel. Tá gravando? Tá. Olha que show, gente. Aqui é a vista da piscina do hotel. Como eu sei que vocês não querem ver a vista da piscina do hotel, vou mostrar a piscina do hotel. Olha a entrada do hall do hotel. Que da hora. Dá pra entrar na piscina. Vamos descer. Olha o salão de jogos do hotel, gente. Sinuquinha. Smoke bar. Olha que legal. Cadê o povo, gente? Espera por mim. Estão aqui. E esse vídeo nós vamos finalizar mostrando o hall do hotel. Olha o salão de entrada. Que legal. Árvore de Natal. Sala da TV. E o smoke bar. É isso, pessoas. Galera, não se esqueçam. Você que gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Deixa também o seu comentário que pra mim é muito importante. Até mesmo mais do que o seu like. Entendeu? Ou deixa o seu comentário que vocês acharam da viagem. O que vocês curtiram, o que vocês não curtiram. O que poderia melhorar. Enfim. É o meu primeiro vídeo vlog. Gosto de saber muito da opinião de vocês. Então, por favor, comentem, compartilhem com os amigos. Esse vídeo é a parte 1 ainda. Ainda tem a 2 e a 3. Fiquem ligados. Um abraço. Até o próximo vídeo.